Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradshult e 2 inscritos galera E é isso galera pedindo ideias a vocês, deixa o like de vocês aí, compartilha aí nas redes sociais, divulga aí pros seus amigos Vamos que vamos aqui galera, a gente vem jogando muito bem aqui, nesses últimos 2 jogos aí, nesses últimos 2 jogos, foi, deixa eu ver, foi, os últimos 3 jogos, foi, parece, nem lembro dele, vou jogar nesse vídeo aqui pela Copa do Brasil aqui, vou ser aqui contra a equipe do AG aí, mas no campeonato nacional a gente tá indo bem galera, a gente tá aqui, deixa eu ver aqui ó, a gente está aqui em, cadê, não, que é a série A né galera, que é a série B aqui ó, a gente tá aqui ó, em não colocado, a gente está na zona de rebaixamento, no vídeo, Esse vídeo passado não, o retrasado aí, mas no vídeo passado a gente jogou muito bem, estamos aqui com 7 pontos, uma QCG4, vão que vão galera, primeiramente aqui ó, vou jogar contra a equipe do AG aí, pela Copa do Brasil aí, bora tentar ganhar esse jogo, deixa eu ver aqui ó, a gente pode fazer algumas mudanças aqui, eu deixo essa formação, mas não, o jogo vai ser fora de casa aqui, então vou mudar aqui ó, vou botar aqui no 4-3-3 aqui, ou não, 4-3-3 é que a gente tá né galera, não, deixa eu ver aqui ó, ele pode fazer ó, vou testar a outra forma, Então, vou testar aqui esse 3-4-3 aqui, deixa eu ver aqui, é uma boa formação, mas eu não sei, eu não sei se eu continuo com ela aí, ou boto outro, deixa eu ver, vou fazer alguma mudança aqui, então vou deixar ela aí, vou levar aqui ó, Felipe Santos, vou levar aqui esse Hugo Matos, vou levar aqui esse Fernando Delazero aqui ó, como opção, deixa eu ver aqui no meu campo, se tem ABC, deixa eu ver aqui esse manual, não, tem ABC, então vou botar aqui, tem ABC aqui, Esse Patrick Campos, deixa eu ver aqui, ó, Felipe Santos, Fernando Delazero tem ABC, então vou deixar ela aqui, deixa eu ver aqui, que a gente pode fazer mais aqui no meu campo, aqui tá bem, é, eu acho que esse é o time galera, esse é o time, vamos que vamos ali contra a equipe do Agui aí pela, pela Copa de Deus, eu vou até ensinar aqui ó, como titular aqui no jogo, vamos que vamos aí contra a equipe do Agui, vou deixar aqui pelas laterais, E isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Agui ali ó, 0 a 0, por enquanto, nossa, 1 a 0 ali para ele, a gente começou muito mal ali, 1 a 0 ali para a equipe do Agui, deixa eu ver aqui como é que a gente está no jogo, hein galera, a gente começou muito mal ali contra a equipe do Agui, mas a gente está indo bem, a gente está indo muito bem, mas o Hugo não saiu, então essa tática não deu muito certo o que a gente fez, hein, não deu muito certo ali, mas eu vou deixar assim, eu vou deixar assim, para ver se a gente consegue pelo menos um gol, se uma, ou muito, eu não sei, a gente está indo mal no jogo, então eu acho que é melhor mudar, galera, é melhor mudar aí, então deixa eu ver aqui, a gente pode fazer, eu vou tirar aqui então, então é, é, vou, então eu vou tirar aqui um atacante desse aqui, então, deixa eu ver se esse Felipe aqui tem, não, tem velocidade finalização, o cabeceio tem aqui, esse, é, Fernando de lazeri, então eu vou tirar aqui Felipe Santos, já Fernando de lazeri que tem cabeceio, e vou deixar esse Igor Matos aqui, vou estar aqui mais o meu campo aqui, ó, vou botar aqui esse Ricardinho aqui, ou se Rafael Oliveira aqui tem marcas na universidade, não, vou até a finalização do impasse aqui, pronto, vou deixar assim o time, vou deixar aqui pelo meio, bora ver se a gente consegue ali, fazer ali um golzinho ali, empatar o jogo ali, nesse, nessa reta final do jogo ali, ó, 1 a 0 ali para a equipe, a gente consegue um empate ali com o Fernando de lazeri, aqui, bora virar o jogo, bora virar o jogo, time, bora virar o jogo, vai acabar o jogo ali, é, a gente fica no 1 a 1 ali contra a equipe do Agui, não deu muito certo aquela tática ali que a gente colocou ali contra a equipe do Agui, bora ver aqui o jogo aqui, quando a gente vai jogar contra a equipe do Goiás, aí vai ser um jogo muito difícil, o jogo ali vai ser em casa, mas eles estão, eles estão aqui, ó, não estão nas ondas, abaixando a mente ali, bora tentar ganhar esse jogo aí, tentar garantir essa vitória, mas tem um desfoque aqui no time, Felipe Gabriel ali está suspenso ali, e o jogo hoje está bugado, está até demorando aqui para votar o negócio ali, beleza, então a gente vai jogar com desfoque na saga, não sei se eu boto 3 aqui, ou deixo essa formação aqui, boto aqui, ou deixo aqui num 3, 5, 2 aqui, galera, eu acho que vou deixar assim, ou boto ataque total ali com 3, galera, aqui ó, num 3, 4, 3, 3 ali contra eles, então acho que vou deixar assim, a gente foi muito bem jogando com essa formação contra o time aí, então vou deixar assim, pelo meio está certo, Leandro Oliveira, e no ataque, deixa eu ver aqui, ó, Manuel aqui, ou deixo Felipe Santos, galera, Manuel ou Felipe Santos, vou deixar Manuel Oliveira aí, então aí, vou deixar Patrick Campos, porque Felipe Santos jogou no último jogo, Patrick Campos, que não jogou também, Abelardo Júnior jogou, mas, é, não jogou não, né, quem jogou foi aqui, Igor Matos aqui, então tá certo ali, 3 que não jogaram ali no meu campo, que Leandro Oliveira não jogou, Ricardinho jogou aí no segundo tempo, então vou deixar assim, galera, vou deixar assim o time, eu acho que vou levar, ah, vou deixar assim, o segundo tempo eu coloco aqui, ó, deixa eu ver o que eu vou levar, vou levar aqui esse Gabriel aqui, ou não, temos aqui, né, o socorro aqui, então vou deixar ele ali, pronto, esse é o time, vamos que vamos ali contra a equipe do, do Goiás, sim, galera, nossa, quase que eu ia me esquecendo de avisar vocês, é aqui que a gente pode convocar em nossos jogadores, mas não sei se eu vou convocar todos, não, pensando bem, galera, pronto, eu vou fazer uma coisa, quando tiver jogo aí contra time fraco, eu vou convocar aqui, ó, tem faco não, contra seleção fraca, hein, vou convocar todo mundo aqui que é brasileiro aí para a nossa equipe, então significa aí que todo mundo aí vai ter chance aí de entrar na seleção brasileira aqui, ó, a gente vai poder aqui convocar aqui, eu vou vir lá contra quem vai jogar lá nos jogos, a gente pode tirar aqui esses jogadores aqui e botar todo mundo aí do nosso time aqui para jogar, a gente vê aí nossos desempenho e como é que vai ser na seleção aí, e a gente vê lá como é que vai ser lá nos jogos, então vamos convocar aí nosso time aí, completa ali para jogar aí contra as seleções, vai ser agora, então, vai ser aí no próximo vídeo essa convocação, deixa eu ver aqui os jogos que a gente vai fazer aqui, ó, aqui é amistoso, tem como a gente vê aqui, convocação, pedido de admissão, jogos da seleção, aqui, ó, aqui, ó, jogos da seleção, a gente vai pegar o Peru aí na próxima rodada, depois vem Paraguai, depois vem o Colômbia, vem aqui a Venezuela, né, a Venezuela, vem o Chile, nossa, só vai ter jogo difícil, hein, só vai ter jogo difícil, eu acho que vou convocar aqui, ó, contra o Peru aqui, ó, é, contra o Peru ali, eu vou convocar aqui a gente aqui, ou contra o Paraguai, galera, eu não sei aqui, eu acho que vai ser nesses dois jogos aqui, eu vou jogar aí com o nosso time aí, para a gente ver como é que vai ser o nosso desempenho aí, do nosso garoto aí, no time aí da seleção brasileira, na seleção brasileira, bora vir, mais aqui, agora, bora aí jogar contra a equipe do Goiás. E isso, galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Goiás ali, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, 0-0 por enquanto, bora ver como é que a gente vai sair no desempenho ali, nosso time aí, galera, então, a gente tá em pré aí, convocação aí para a seleção brasileira, bora ver quem vai jogar bem, galera, bora ver aqui, ó, a gente também deu 6 chutes contra 2 deles ali, só tá faltando aquele último toque na bola para entrar no gol ali, galera, 0-0 por enquanto, eles estão jogando ali bem só na posse de bola ali, então, vamos aqui, vamos aí para esse segundo tempo, 0-0 ali contra a equipe do Goiás, e acorda, gente, ali, Patrick Campos, 2-0 ali, Manuel Oliveira ali faz mais um para a gente, bora ver aqui, ó, vou tirar aqui esse Vitor Miranda aqui, vou botar aqui esse Nelson Correa, deixa eu ver aqui no meu campo, meu campo não tá cansado, temos alguns jogadores aqui para colocar aqui no time, galera, então, ó, vou botar aqui esse, deixa eu ver, botar esse K1 aqui no meu campo, bora ver se ele pode jogar bem aí, vão que vão ir para esse SIG, restante aí do segundo tempo, pênalti ali para a equipe do Goiás ali, pode aí, chutar ali, fazer o gol, chute forte, goleiro ali, defendeu, a gente, eu fui na trave, nem vi direito ali, eu tava tentando ter sem outra coisa aqui, mas beleza, ó, 3-0 ali contra a equipe do Goiás ali, mais um golzinho ali, ó, de Manuel Oliveira aí, vem atravessar uma boa fase, Patrick Campos foi o gol de falta ali, ó, Manuel Oliveira ali, feito dois gols, deixa eu ver aqui o nosso desempenho, nossa, eu disse aí, todo mundo aí, queria convocar, e todo mundo ali jogou bem, jogou muito bem ali nossos jogadores, muito bom, hein, deixa eu ver aqui, ó, bora jogar agora aí contra a equipe do Goiás, jogo de volta aí, hein, primeiro jogo foi 1x1, então, acho que vou botar, deixa eu transformar, vou botar o time para cima, hein, bora tentar e massacrar a equipe do Goiás ali, quem sabe já, hein, consiga essa classificação aí para a próxima rodagem, deixa eu ver aqui, ó, vou fazer aqui uma boa mudança aqui, deixa eu ver aqui, ó, quem não jogou aqui na defesa, ó, porque esse Manuel José não jogou, então, vou botar ele aqui no HDI, João Vitor, Bruno Belen, deixa eu ver, vou deixar ele aí no banco, esse Cauã aí, não, vou deixar Leandro Oliveira, eu ia colocar ele, mas é um jogo decisivo, a gente precisa de o placar, então, vou deixar aí Leandro Oliveira no time, eu acho que é só essa mudança aqui, também, eu vou tirar aqui esse Vitor aqui, ó, deixa eu ver se Vitor é o quê, ele é ofensivo, é, passe, marcação, tá, precisando botar a marcação em passe também, né, socorrer a cruzamento e marcação, eu vou deixar aí Vitor mesmo, deixa eu ver como é que foi Vitor aí no último jogo, cadê aqui, Vitor Miranda, foi, é, foi bem, então, não, vou deixar ele no jogo, hein, eu acho que é só essa mudança aqui, só na defesa, não, vou botar aqui assim também na eu aqui, ó, como goleiro, e eu acho que é só essa mudança aí, vamos que vamos para o jogo ali contra a equipe do Águia, E é isso, galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali do Águia, ali, ó, 0x0 por enquanto ali contra eles ali, jogo 0x0 por enquanto, nesse placar a gente tá passando, ó, nossa, mais um ali, Ricardinho ali faz, nossa, mais um ali, ó, Leandro Oliveira faz mais um ali, Ricardinho, Leandro Oliveira, nosso meio campo ali tá funcionando, galera, tá funcionando ali, 2x0 ali contra a equipe do Águia, deixa eu ver aqui, ó, para fazer uma mudança aqui, eu vou tirar aqui Vitor Miranda, vou botar aqui Nelson Corrêa, meu campo na Zaga, deixa eu ver, eu vou botar aqui, alguém, deixa eu ver esse calmo, vou botar esse calmo aqui, no lugar aqui de Leandro Oliveira aqui, Felipe Santos, deixa ele aí, pronto, só essas duas substituições por enquanto, 2x0 ali contra a equipe do Águia, vão que vamos, vão que vamos, hein, pode sair mais ali, ó, 2x0 para fazer uma mudança aqui, deixa eu ver, no ataque ou no Azaga no meu campo, não sei, deixa eu ver, ó, vou botar então, deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui no ataque aqui, esse, esse Igor Matos aqui, pronto, vão que vão aí, parece que é o jogo ali, 2x0 contra a equipe do Águia, pode sair mais um, pode sair mais um, não, vai acabar o jogo ali, ó, 2x0 ali contra o Águia, estamos aí na próxima fase aí da Copa do Brasil, para ver contra quem que a gente vai pegar, a gente vai pegar aqui a equipe do, que eu achei, contra a equipe do Botafogo, o primeiro jogo vai ser fora de casa em Botafogo de São Paulo, esse é o jogo vai ser dentro da nossa casa, bora aqui agora, pela Série B aí do Campeonato Brasileiro, vamos pegar a equipe do Santa Cruz aí, para ver aqui, ó, a gente está aqui em, em oitavo colocado aí, porque está faltando o número aqui, em oitavo colocado ali com 10 pontos, se a gente ganhar, a gente pode entrar nesse G4, quem sabe, para liderança ali, ó, mas, acho difícil, porque a gente tem muito time aí na nossa frente, mas bora contar com isso aí, pode pegar o Santa Cruz ali, que está ali na zona de rebaixamento ali, em décimo oitavo colocado, vai vir para cima da gente com tudo, o jogo vai ser fora de casa, galera, galera, eu não sei se eu boto o time para cima, ou deixo aí, no time defensivo, eu não sei, eu acho que vou deixar assim, porque eles vêm jogando muito bem com essa formação, quem sabe, a gente pode tirar uma, uma vitória aí do Santa Cruz, então, eu acho que vou continuar aí, nessa formação, ou deixo na defensiva, galera, eu não sei, eu acho que vou deixar na defensiva aí, contra eles, porque o jogo é fora de casa, ou não, galera, eu vou deixar assim, bora ver se ele consegue jogar bem, contra time grande, contra eles ali, eu vou botar aqui esse João Vitor aqui, não jogou no último jogo, então, eu vou botar ele aqui, vou deixar esse lá atrás, está jogando bem, eu acho que esse vai ser o time aí, ele jogou muito bem lá, contra a equipe do, do Águia, mas, eu não sei se, a gente pode fazer um bom desempenho também, contra o Santa Cruz, mas, bora com fé, bora tentar e ganhar esse jogo aí, vou deixar assim, vamos que vamos ali, contra a equipe do Santa Cruz, jogo fora de casa, na casa deles, isso, galera, vamos que vamos ali, contra a equipe do Santa Cruz, ali no Arruda, ali ó, 29 mil no estádio, ali, uma célula aí para eles, Fernando Chino, faz uma célula ali no primeiro tempo, tem amarelado ali, alguns jogadores também, tem David França ali, 1 a 0 para eles ali, com o Gude, que a gente vai ver aqui ó, Federico, Federico, cadê, Federico, aqui ó, o volante dele ali, pela esquerda, mas, estamos indo bem, estamos indo muito bem ali, temos 10 chutes, contra 8, a gente dá 56, posso, posso, para contra 44, então, vamos para o segundo tempo, aí, bora tentar ganhar esse jogo aí, contra eles, tem aqui, cruzamento, marcação, vou botar aqui, esse, esse, Nelson Correa, aqui, vamos que vamos, para esse segundo tempo, 1 a 0 ali, para a equipe do Santa Cruz, a gente consegue um empate ali, com o Patrick, tempos de falta ali, muito bom, deixa eu ver aqui ó, bora fazer uma mudança aqui, bora botar aqui, esse Felipe Santos aqui, no lugar aqui, de Manoel Feira, e, deixa eu ver aqui no meu campo, eu acho que é só essa mudança, galera, vamos, que eu vou me parcer, as tentativas do jogo ali, se eu conseguir, ele fazer um gozinho ali, ou de empate, jogo totalmente equilibrado, ele contra a equipe do Santa Cruz, nosso expulso ali, João Vitor, nosso zagueiro, a gente vai ter que tirar aqui, um atacante, deixa eu tirar aqui, esse Abelardo aqui ó, Abelardo Júnior, tá aqui Manoel José, fãs que vão me parcer, dentro do jogo, 1 a 1, contra o Santa Cruz, pode ser um gozo, no finalzinho do jogo, assim, ficamos ali, 1 a 1, contra o Santa Cruz, estamos ali ainda, com, com 11 pontos, ali sete colocados, só conseguimos mais uma posição ali ó, com 7 pontos, se a gente conseguir essa vitória, a gente ia estar com 13 pontos, estávamos aqui na, num G4 aqui, mas não conseguimos, a vitória contra o Santa Cruz, se eu olhar, também tem aqui um, nossa aqui ó, vai ter convocação aqui, para a seleção brasileira, vou fazer o que eu disse a vocês, vou convocar todo mundo aí, para jogar aqui, contra a equipe do Peru, mas vai ser no próximo vídeo aí, a convocação, só para a gente não, perder muito mais tempo aqui, o vídeo não ficar muito grande, é ó, a gente está aqui, na liderança ali, com 6 pontos, bora tentar ganhar aí, pelo Peru aí, com o nosso time aí, com o nosso, que a gente vai convocar, não sei se eu vou deixar algum aí, para ajudar a gente aí no jogo, no jogo, se eu não sei, não sei, é, não sei também, então, finalizando o vídeo aqui, a gente está aqui na, nacional aqui, bora, aqui é o nacional, estamos ali em, em o 7º, colocado ali com, com, com a T aqui, com 11 pontos, Série A, deixa eu dar uma olhada aqui na Série A, deixa eu ver aqui ó, Série A, nosso pequeno lugar aqui, Série A, o Lidia é o São Paulo ali, com 19 pontos, e isso aí, agora eu vou fazer o que eu disse a vocês, vou convocar aqui, todo mundo aqui para a seleção, só não vai ser convocado aquele, então eu vou fazer uma reformulação, que eu tirei esses jogadores, todos aqui ó, velhos aqui, aqui para não sei, se eu convoco todo mundo, ou deixo aqui a nossa equipe, aqui para a gente já ir fazer, uma boa campanha aqui na, na Copa América, galera, então é isso aí, vou finalizar o vídeo aqui, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, pedindo, se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera, e com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!